Olá amigos, estamos aqui mais uma vez de volta no segundo Camping Bike Health Show. Olha, já são 12h30 da madrugada, o grupo ainda permanece em pé entre barulhos e mais algumas confusões. Mas, desta vez, leva o prêmio, o ciclista, que for melhor no estilingue. Rapaz, eu estou fazendo de tudo cara, vou até conversar com as pedras aqui para ver se ajuda aqui, porque o campeão não pode sair daqui sem um título não, né? Sem uma prova não, é meu? Vamos na fé aí. Então, a disputa agora vai ser no estilingue. Deixa eu selecionar uns aí para mim. Calma aí, eu passo meia hora aqui e você seleciona. Amor, o próximo prêmio é nosso, está difícil aqui, mas eu vou tentar. Pronto, e aí? Valeu! Não, não, está valendo. De direita? Espera aí, espera aí. Pega o óculos, os óculos de bimba. Pronto. Silêncio! Pogue duro. Fique à vontade. 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 180 pelas e o cara não acerta a mão. Mas só que não acerta esse pato. Não precisa fazer pose não, né? Quem passar está tirando, não precisa de pose não. Não precisa fazer craco? Vamos lá. Ui, já acertei, viu? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Certo. Será que vai deixar a família triste? Onde aí o seu sogro? Onde? Vou tentar ganhar essa prova aqui para eu não sair desmoralizado da competição, viu? Do amor de Deus. O que é a pena da porra aí? O bicho, a pena, tu acertar e acabou. A menina é muito forte, viu? É de um outro. Tem outro para dar alguém aí, ó. Vamos pegar o marido no tijolo. E aí? Está difícil, negão. Pega a fila, fica aqui, ué. Pega a fila, fica aqui. Para esse filho eu ia dar e não lá. Bicho nojento, viu? Faz de que diferença lá para a tampa? Pega a fila. Pega a fila. Tá difícil, negão. Pega a fila aqui, ué. Pega a fila, pega a fila aqui, ué. Pega a fila aqui, ué. Vai pegar na forcinha Pega no dedo, vai pegar no dedo Taradinho da rotina Olha de puta Só não vem uma final Onde está? Onde está? Vamos lá, vamos tentar A dele já pegou antes da lata Bateu no chão e na lata Bateu no chão e na lata E na terceira Desgraça Vai deixar o gafo dentro E botar aqui Vai nascar E vai ser uma pedra só Espera aí, deixa eu ir para trás do Brinco com esse gafo aí não Oi Esse fura a cabeça de um aí Dá uma câimbra no dedo aí Olha como pega no gafo Vai acertar no dedo Vai acertar no dedo Olha como pega no badoga Não é ruim ela, não vai tirar não Olha a bicicleta Ei porra Tem que acertar a porra aqui E é fácil Opa O taradinho Se me der uma chance eu acerto Essa porra Eu peguei emprestado Como é que dá um trem desarrumado assim Pega no badoga direito satanás Você vai vir bater na mão aqui Tu conhece Ei pera aí O cara tá fazendo escuro aí Ô velho Quase uma festa Vem o bicho Não Pera aí vai Passou perto da minha cela Apesar de eu nunca ter atirado É uma balinha porra Tem que ter bem pesadinha Tem que ter bem pesadinha Eu não quero ter me escuro Pera aí Pera aí A tirador de elite sou eu viu Espere e venha Sim Pode tirar não Não O que é isso É um sacoado Tem mais duas aí Tem mais duas Não vou receber o seu conselho Você tem que ficar sempre de olho nele Cabe isso que eu não quero ganhar Pera aí Pera aí Vai Aí você perde a mira ó Olha lá Aeeeeee 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 Jacobina vê se viu velho Mais nada aí Mais na frente Jacobina Mais pra frente Jacobina Mais pra frente Jacobina Ali Jacobina ó O cara queria uma Bora Bora Não foi pior do que esse derrubou não Onde tem que ficar a borracha Ao menos uma foi lá né Vai ganhar? Tô querendo Tô querendo Pera aí viu Eu ia pra trás Foi não É a pata que tá entregue a você mano É ó Você com esse cabelão mano Mano ele tá tremendo demais Tá sem força na mão Onde tem que ficar mano Tem que ficar mano Tem o pneu sua mesmo Aeeee caralho Rapaz vamos pra aquele pagode ali ó Talenta assim ó Eu já tirei e saí das duas Bota de perna na barraca Abençoei Vai lá E agora aqui ó Acertei a primeira Primeira bala acertei Rodrigo também acertou em cheio E tamo na final E o Rodrigo aí Vamos ver o que que dá aí Três balas aí Vamo lá galera Vamo lá Iuuu Mas dessa vez não vou torcer pra você não Agora ó De bater na pedra e bater na lata Não vale Vai cagar a minha Com tuas regras pra casa da porra Cagou de quicando em qualquer lugar Se pegou na lata Aí apoia E essa pegou perto Aí essa vai tirar Essa vai tirar O objetivo é pegar na lata Não é Triga a mão de badog Caçador de rubinha Pera aí Pera aí Apoia com dois dedos do Rodrigo Não se ele ganhar merece Não se ele ganhar merece Eu só não vou deixar fácil Mas se ele ganhar merece No dedo machucado Capriche Rodrigo Agora Guache pegou feio no badog E eu Eu quase acerto Se acertar um Rodrigo 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 Um Acertar duas agora Tio Patinha Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pra mim é uma honra Passar o cinturão Pra meu parceiro Tio Patinha Já vai com três lindos Valeu Mas eu vou chegar lá ainda Pelo menos um Valeu E aí galera do Youtube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para copiar os vídeos futuros